Agora, secretário, o senhor citou o nome do coronel, o Ângelo Coronel Senador, que muito nos bastidores se fala que não deu o apoio que deveria ter dado, não apareceu da forma que deveria ter aparecido na campanha de Jerônimo. Essa rusga já foi... E agora, recentemente, ele deu uma declaração pública que o ministro Rui Costa está sendo fritado na presidência da República, que ele deveria abrir os olhos. O que é que existe com o coronel? Ele está com vontade de pular fora da base? Você tem essa relação com ele? Tem uma relação boa com o coronel. Ele participou. Os filhos participaram, os dois filhos dele, que foram eleitos e bem votados, participaram de praticamente quase todos os atos políticos que nós fizemos no Estado. Então, teve aqui e acolá, ele não teve a questão de participar de um problema ou outro, mas, no fundamental, o grupo político ligado a ele participou efetivamente da campanha. Ele é o nome? É a matéria vencida para nós. Não, ele disse que a esposa dele é o nome para a Prefeitura de Salvador. Vamos também analisar e não vamos vetar o nome de ninguém da base. Obviamente que a escolha dos nomes da base, você tem aqui alguns, poderia citar outros tantos, que tem condição como Antônio Brito, como os outros mais, para citar de todos os partidos, para não ter problema com os aliados, João Bacelar, do PV também, é um nome que já foi testado aqui dentro, Salvador. Então, nós temos vários nomes. Obviamente que agora não dá para discutir nome. Nós vamos discutir agora o projeto, a proposta, o planejamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.